Salve galerinha, hoje a gente vai mostrar pra vocês o quarto de hotel no Enjoy Park Resort lá em Olímpia, aqui em São Paulo, é, vocês vão ver cada detalhe aí do quarto que eu vou mostrar pra vocês, tá bom? E não esquece de já deixar o seu like aqui no nosso vídeo e curtir ele, valeu! Ó galera, chegamos aqui no quarto, pra abrir aqui é com uma pulseirinha, certo? Aqui tá o quarto, vamos colocar em um cartãozinho aqui de luz Esse aqui é o nosso quarto aqui do hotel Ah, e pessoal, e pessoal, pra trancar tem esse troço Isso aí, aqui é a chavinha de segurança Ó gente, outra coisa, eles te dão essa pulseira, aí você não pode perder Isso aí, se perder quanto que paga? Mil reais Cem reais Pelo amor de Deus, uma pulseira? Uma pulseira Ó, depois a gente vai abrir as rotinas pra dar uma manejada Aqui tá a cama, as camas, né? Quartos, tem um armário aqui, tem umas cobertas Tem secador de cabelo Certo? Tem uns amelitezinhos aqui, uns champuzinhos, condicionador, etc, basiquinho E aqui, ó, o banheirinho, certo? Ó, do show daqui, quente e frio Olha, tem até um dispenser aqui de champuz, que legal Ó, pessoal, e aqui, ó, é uma varanjinha, certo? Que tem A vista aqui não é das melhores, tá? A gente pegou bem pra parte técnica aqui, pros outros prédios Uma coisa legal aqui de Olímpia É que toda varanda de hotel tem um varalzinho pra secar a roupa, tá? E aqui, ó, ele dá, ó, dá bem pra quadra aqui A vista não é das melhores aqui Já pegou lugar com vista melhor, mas tudo bem Tá valendo Ó, gente, então, aqui, hum, tem, como é isso? Micro-ondas Micro-ondas E, aqui, já não pega alguma coisa Ah, tá abastecido Só, só aqui, gente, isso aqui, se você, se você pegar coisa daqui, você tem que pagar Por isso que a gente vai no mercado pegar umas comprinhas e deixar aqui na janadeira Porque isso aqui não é de graça, é pago Tipo, aqui, ó E bem, bem pago Quase derrubou o freezer Então, você pega uma água aqui Tem que pagar Bem caro Então, compra coisas pra deixar na geladeira É, gente, ó, vocês podem ver que o padrão aqui Ó, não tem nem cooktop, nada, tá? É só o micro-ondas e a coisinha aqui mesmo, tá? Também, se eu não me engano, acho que nem utensílio de cozinha tem Tá? Então, se você vier com família, com bebê, etc, tem que trazer as coisas, tá? Um vasinho, prato, um vasinho, prato Isso, colher pra mexer, etc Porque a gente, aqui não tem, não é, pode ser um prédio, é um prédio Só que não tem coisa Controle de ar-condicionado Aqui do... Da sala Tem ar-condicionado E ar-condicionado no quarto, tá? Cujo controle deve estar em algum lugar por aqui Ou é o mesmo controle A gente vai descobrir E em algum lugar por aqui Tá?